Tem mais de 60 mil... Pera um pouco aí, cara. Pera aí, eu tenho um saco lá. Eu trago ele aí. Pera lá. Turco. Turco, 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 não é? Ele tem mais de 60 mil saco desse daí que ganhou lá. Um monte de saco desse. Eu sei, eu ouvi lá esse... Tudo lá. Eu sei que eu vou amarrar a boca do saco. Olha lá, amarra a boca do saco. Não vai amarrar não, ele vai fazer caber mais aqui. Eu tenho certeza. Ele não troca o do lixo, cara. O do lixo ele não troca, cara. Ele põe lixo dentro e volta... Cara, não dá pra entender, cara. Mais de 60 mil saco. É sério, pessoal. O rapaz aqui trouxe um... Saco bom. Saco bom, 60 mil ali, ó. Mas caixa, caixa de saco. Ele não usa. Ele fala que ele não tem, que tem que guardar. Ele não vai ficar guardando aquele plástico ali, rapaz. Tem que usar, gente. Não, é... Assim, costumes de idosos. Mas graças a Deus deu tudo certo. Foi rapidinho, do jeito que ele queria. E já já vai trazendo as câmeras aí. Não, daqui a pouco eu vou trazer as câmeras. Vou pegar ele pendurado aqui, ó. Marcelo pegando ele. Você tava perto dele aqui já, Marcelo? É, claro. Você tá do lado já. Pode deixar, bicho. Aí o pau caindo, ele mandando eu pegar pau. E aí ele mandou a escada lá. O jeito que eu acho que é quando ele trabalhava naquela escada, não é? É, ele não espera. Ele não espera. Ah, vou esperar isso. Ó o saco. Ó o saco. Nossa. Senhor. Ô, vô. Vai catando a mão. Mãe, mostra pra ele que embaixo tá furado, mãe, ó. Pera aí, Marcelo, ó. Explica pra ele, ó. Não cai. Meu Deus. Vamos dar um nó aqui. Quer dar um nózinho? Não, não, então. Olha, gente. Isso, é isso? Esse é turco, hein? Turco do turco mesmo. Pronto. Rapaz. 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 Olha só. E vai fazer da cena. Pega de pouco. Pega.